A segunda mão dos quartos de final da UEFA Champions League Femenina, o Benfica trazer uma desvantagem do Estádio da Luz, em que tinha perdido por 2-1 para Lyon, mas com a expectativa de disputar ainda esta eliminatória. O Benfica que entre os dois jogos com o Olympique de Lyon tinha jogado com o Sporting de Braga para a Liga Portuguesa, vitória por 4-1, já a equipa do Olympique de Lyon tinha se deslocado a Lille e tinha conquistado uma vitória por 7 bolas a 0, é líder do campeonato em França e com várias ausentes que foram poupadas para a partida frente ao Benfica. Uma alteração do lado das opções de Sónia Bompastor, Van de Donk para o lugar de Amel Magry, e Magy que tinha feito um hat-trick em Lille, desta vez a ficar no banco. Van de Donk, que tinha sido ausência por lesão no jogo da primeira mão, a ser opção inicial. De resto, as mesmas outras 10 jogadoras que alinharam de início no jogo de Lisboa. A árbitra desta vez foi do País de Gaules, Cheryl Foster, com a VAR a ser Fedai e San da Suíça. Capitães de equipa na escolha de campo e bola, Meboc e também Carol Costa, curiosamente duas defesas centrais. Vamos ver também as escolhas do lado do Benfica, o Benfica que fez duas alterações em relação à primeira mão. Entraram Chandra Davidson, que já tinha entrado nesse encontro para o lugar da lesionada Raísla, que voltou a ficar de fora devido a esse problema físico, tal como tinha acontecido também no jogo com o Sporting de Braga, e a Catarina Amado a entrar para o lado esquerdo com a Andrea Falcón, a espanhola também a sair do 11. Portanto, duas alterações no 3-4-3 de Filipe Patão. A técnica do Benfica, que tinha, lá está ela no cumprimento, a Sónia Bom Pastor, tinha referido que o importante tinha sido chegar a Lyon com a eliminatória em aberto. Início de partida com o Lyon a tentar chegar rapidamente ao golo, mas o Benfica sempre a dar muito boa resposta. Aqui uma das principais oportunidades do arranque da partida, cruzamento da esquerda de Sermon Bacha, ia aparecer Van Dedonck a rematar de primeira para a defesa tranquila de Lana Powels. O Benfica estava pressionante, subia linhas, abria também naturalmente espaços atrás, e foi num desses passos que novamente criou perigo a equipa francesa, outra vez com a Lana Powels, a aparecer em bom plano. A guarda-redes alemã do Benfica a responder da melhor forma ao remate de Le Somers. A assistência tinha sido de Cascarino, que tinha estado em bom plano na Luz, e que viria a ser um dos grandes destaques da equipa do Lyon nesta partida da segunda mão. Aqui nova ocasião, Le Somers a não conseguir aproveitar um cruzamento da direita de Diany, que aproveitou ela muito bem o erro da nigeriana Christian Shebe, aqui a facilitar e depois a finalização de Le Somers não correu bem, ela que voltou a ser titular Ada Agraberg, a melhor marcadora da equipa, continua afastada por lesão. Luz Almeida não conseguiu acertar bem na bola, o Lyon não conseguia ser eficaz, e isso dava alguma motivação às jogadoras do Benfica. Nesta bola parada, Lúcia Alves a colocar na área, Carol Costa toca de cabeça, depois resolve o problema experiente guarda-redes Christian Andler, uma das melhores do mundo, a chilena. Aqui um dos casos do jogo, ou se quisermos até o caso do jogo, penalti claro de Christian Andler sobre Chandra Davidson, mas que nem do lado da árbitra de campo, nem depois no VAR, houve indicação de grande penalidade, mas como revemos é uma falta claríssima da guarda-redes do Olympique de Lyon, falha completamente a chegada à bola e atropela a jogadora do Benfica, mas não houve grande penalidade. Continuava o Lyon a tentar chegar à vantagem nesta segunda mão, arrancada de Casca Rinault, e excelente intervenção de Lana Powell, que tínhamos passado há pouco tempo a meia hora de jogo. Casca Rinault muito forte fisicamente, a ganhar a Kika Nazaré, que tinha dado uma ajuda atrás, e depois o remate para a defesa de Lana Powell, de Casca Rinault que viria a ser decisiva nesta partida. Primeiro, aqui, aproveitando esta desatenção defensiva, o atraso de Lays Araújo ficou curto para Lana Powell, não chegou a tempo, e depois Lissomère a fazer o atraso para um chapéu muito bem medido de Delphine Casca Rinault. Já está aqui a acreditar Lissomère, ela que chegou ao jogo 400 pelo Lyon na partida do Estádio da Luz, a assistir Casca Rinault para o sétimo golo nesta temporada. 1-0 para a equipa do Olympique de Lyon nesta altura. Poderia haver algum receio que o Benfica acusassem demasiado o golo sofrido, e que não conseguisse reagir, mas, por um engano, grande bola de Kika Nazaré, depois Lúcia Alves no cruzamento, e a finalização a pertencer a Marie Alidou. Voltou a marcar a jogadora do Benfica Internacional pelo Canadá. Mas é uma jogada fantástica para a alegria dos adeptos do Benfica, muitos imigrantes também, presentes no Estádio do Olympique de Lyon, tal como aconteceu no jogo da primeira mão. Também este jogo da segunda mão foram jogados nos estádios, onde normalmente jogam as equipas masculinas dos dois clubes. 1-1 para o Benfica, mesmo a fechar a primeira parte. Ainda assim na compensação, ainda houve tempo para Lana Powell, evitar o golo da central Vanessa Gil. A cabecear forte, mas, muito bem, Lana Powell desviar para cima da baliza. Novamente a passar por dificuldades frente ao Benfica, o Olympique de Lyon, tal como tinha acontecido também na primeira mão, onde, de resto, ao intervalo, até perdia por um zero. Aqui, resultado empatado, e o Benfica continuava a um golo de poder igualar a eliminatória. Na segunda parte, a formação do Lyon conseguiu marcar cedo e, aos 51 minutos, este belo golo de Casca Rinault dava início ao retirar das dúvidas. Ganha o espaço a Internacional Francesa, formada no Olympique de Lyon, e, depois, a encontrar forma de rematar forte. Lana Powell desviar e não conseguiu evitar o golo. É um belo pontapé de Casca Rinault. E, assim, fazia o 2-1 logo no início da segunda parte. Ele fica à procura de reagir, já com Jéssica Silva em campo, ela que tinha estado ausente da primeira mão, que tinha sido lançada nesta segunda mão. Entrou para o lugar de Andréia Faria, que tinha tido uns problemas físicos. Jéssica, que jogou no Olympique de Lyon, por isso que encontrou aqui algumas antigas colegas de equipa. Lyon que continuava a criar situações de perigo. Aqui o remate de Dumournay, que entrou a abrir a segunda parte, tal como Damari Zegurrola, uma irlandesa de origem espanhola. E aqui fica a pedir falta o Shebe. Novamente, poucas repetições. Ainda assim, com menos perspetivas de que pudesse haver falta do que o lance da primeira parte. Do canto surge uma boa possibilidade, com Chandra Davidson e Laís Araújo ao segundo poste a tentarem chegar ao golo. E fica muito balanceado para a frente. Naturalmente também a abrir espaços atrás, espaços que eram aproveitados pela equipa do Lyon para criar perigo. Aqui Lindsay Oran a rematar por cima do alvo. Não estava nada contente a Sónia Bonpastor, a treinadora antiga internacional francesa, mas de origens portuguesas, como o nome de resto indica, a família da Póvoa de Varzim. Família benfiquista, como a treinadora referiu quando abordou um sorteio que ditou o Benfica no caminho do Lyon. Lyon que na última temporada não tinha conseguido passar estes quartos de final, mas das últimas vezes que passou foi sempre campeã europeia à equipa do Lyon. Continuava a criar situações de muito perigo, continuava também Lana Powell a ser determinante para evitar que a eliminatória e ficasse completamente decidida. Aqui até havia fora de jogo, ainda assim, é mais uma excelente intervenção da guarda-redes do Benfica. Com Oran a descobrir Dumourne, cruzamento e depois a finalização por parte de Magri, que entretanto já tinha entrado. Ela tinha marcado três golos frente ao Lille no fim de semana e tinha sido titular no jogo da Luz, aqui a entrar só na segunda parte. Depois a eliminatória acabou mesmo por ficar decidida já na compensação. Primeiro Diani a fazer o 3-1. Melhor marcadora da equipa nesta competição. Fazer aqui o seu sétimo gol. De resto a igualar também Salma Paranoelho do Barcelona como melhores marcadoras da competição. Ela que ainda acrescentaria mais um golo à conta pessoal com uma ajuda também por parte de Catarina Amado. Não havia fora de jogo como se chegou a pedir do lado do Benfica e o Lyon a conseguir chegar a um 4-1 final ainda assim com a equipa do Benfica a conseguir equilibrar até poder uma eliminatória. Sónia Bom Pastor de certeza a dar os parabéns a Filipe Patão o Lyon segue em frente o Benfica despede-se da Champions Feminina frente ao todo poderoso Lyon. E aí que o